Vamos falar agora sobre gagueira. A gagueira atinge 5% da população brasileira. Segundo o IBF, que é o Instituto Brasileiro de Fluência, 1% deles, dos gagos, convive com esse problema por muitos anos, de uma forma bastante persistente e crônica mesmo. Neste sábado, o IBF realiza a campanha internacional de atenção à gagueira e discute preconceitos e tratamentos. Nelson Gonçalves, um dos maiores cantores brasileiros, era gago. O vozeirão incansável, que deixou mais de duas mil canções gravadas. Cantar também não é um problema para Fernando Augusto. O mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema que fala isso, que sou gago, que o pessoal me zoa, assim, eu nem ligo, não. Só me entra na brincadeira e que leva uma boa. Segundo especialistas, quanto mais cedo for diagnosticada a gagueira, mais rápido será o tratamento. Por isso, a importância de pais e professores perceberem logo cedo se a criança está ou não com algum distúrbio na fala. A gagueira pode aparecer durante a adolescência, mas isso é raro. A maioria dos gagos já nasce com a doença, que é percebida na fase de aprendizagem. Mas é aí que pode estar um dos grandes desafios. Os professores sabem identificar grupos de risco? Em situações de tensão, algumas crianças gaguejam mesmo e as outras não. E eu não sabia que isso podia se tornar crônico depois. As piadinhas de mau gosto fizeram parte da infância de Renato. Pronunciar palavras é um desafio desde os cinco anos de idade. O analista de hardware tem gagueira. Porque eu antes era muito solitário, introvertido, não conversava com ninguém. E era complicado. Aí era bem complicado. Os momentos de nervoso e emoção são os mais complicados. Com o tratamento que ainda faz, Renato diz que melhorou bastante. É uma troca minha com os outros que vêm aqui. É muito bom isso. Na infância, nós temos uma resposta muito boa das crianças quando elas são atendidas precocemente. E a tendência, a maior parte dessas crianças, resolve a sua dificuldade. Com o adulto isso é um pouco diferente, adolescente ou adulto. A gente já não tem tanta flexibilidade mental, cerebral dessa pessoa. Mas mesmo assim elas têm um resultado muito bom. Em momentos de estresse, eu gaguejo mais, quando eu estou mais nervosa. Eu geralmente falo muito rápido. Isso vem desde criança. Um dos objetivos da campanha desse ano é estar conversando com o professor diretamente para descobrir quem são as crianças que precisam de atenção. Livretos como este estão sendo distribuídos. Este ano, o foco da campanha são escolas e professores. Na classe, dos alunos mais velhos, um bombardeio de perguntas. O que leva a pessoa a gaguejar? Não, não. O psicológico é algum defeito de bala? A gagueira é um problema neurocentral e que a emoção piora a movimentação, a gagueira. Eu queria saber por que quando as pessoas cantam, elas não gaguejam. Qual é a linguagem mais prejudicada? É a linguagem espontânea. É a linguagem quando eu vou contar uma coisa. A linguagem cantada costuma ser a mais preservada. A linguagem decorada também. Então, artistas que gaguejam, eles podem não gaguejar nunca em cena. O Bruce Willis gagueja. A Julia Roberts gagueja. É uma doença. A gagueira não é considerada uma doença. Embora ela esteja descrita no Código Internacional de Doenças, ela é considerada um distúrbio. Qual é uma possível cura para quem é gado? Ainda não existe a cura total da gagueira quando a lesão realmente é comprovada e tem lá. Essa campanha tem a importância de conscientizar a população e as pessoas que gaguejam sobre o que é a gagueira, o que causa a gagueira e como lidar com ela. Então, fala, Mayara. A gente tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar isso mesmo, é o jeito dele falar. É mesmo muito importante. Para saber mais sobre a campanha internacional de atenção à gagueira, acesse o site gagueira.org.br. Daniel.